Vou sentar, no rato de ar com o meu carvazzo de navio, mais forte, quando eu descriptive palavras de lamento, eu vou sentar em gás de pé, sempre aqui em torno do estúdio, aqui em torno de peito para o carvazzo, mas eles estão aqui, cortando na dor de um pôr, e eu vou sentir menos volume para eles, é o mesmo tempo que está a ver. 像 no rato de ar, está mais a doce vezes, e estou contente comigo, e voltou no dia-feira. Rolou de pé pé, sequer com o nosso time aí, está trempado, nos disculpa, tu nos invitado para melhorar, nos está fazendo isso aqui o seguinte, o último convidado com a gente em pavimenta está um jovem adulto que tem seu coração e a caminha correto, de um rato era como conversar com ele, com o professor, e se eleva sobre é o que nós estava para ver, é um produto um CD que ele traz para ajudar muito a gente com a escola básica com a fundação, a maneira que nós temos hoje em dia de um treinamento de matemática vamos lá vou, por isso, o próprio negócio que está por isso, sabe, ai então, trapa-me bem adelante, para me virar rico talking e preocupação com a comunidade mas, se não está sentado muito comigo welcome, sempre agradável para esse vídeo, ainda não positivo contando um rato de bom mês portando o negócio oi, 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 oi me tomo muito um negócio, que trago software e program e venho a casa aqui e veja que nós estamos decidindo trago um software educativo para a nossa empresa para a nossa empresa e sim, com a margem da 13 Entendido, hein? Que bom? Como é que você trabalha com isso? Eu estou aqui com a minha sociedade. Eu estou aqui com o programa de 4 anos. Eu estou aqui com o programa de 4 anos. Eu estou aqui com o programa. Eu acho interessante para pensar. Eu não tenho muita tempo aqui. Mas eu tenho tempo passado. Você senti falta de uma coisa cria parte de um aqui? Que bom para vocês se você não tinha um aqui. Eu não sei se você não tem um aqui pra ver. E assim... Eu sei o segundo, eu tenho a direção de Belas. Nós temos a direção de Belas. Eu tenho a direção de Belas. Esse é importante. Eu tenho a direção de Belas. é a desculpa onde se lê naquilo e tudo o que eu tenho que fazer o trem, eu vou colocar o computador no dia, é melhorar mesmo se prender para um dia, para controlar o computador mesmo então, você está três anos? Quanto tempo? Quanto dia? Eu vou colocar o cinema aqui? É um parte, 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 se me dá a partir de quantos dias? Pois é, eu penso que em teoria eu não sou temprana para isso, eu quero usar o programa aqui é um programa aqui? Como é que você conhece? Cê tanta coisa que você tem de memória de um sítio? Cê tanta coisa Então, onde é que você conhece? Eu conheço uma mensagem caminhada E teicava? Eu sou uma mensagem de ferro, eu tenho uma pessoa no apartamento eu não sou estudante quando eu tenho entrado, eu penso que eu tenho um estido no mercado e também, eu não vendesse Ok eu tenho um ato e, eu tenho um ato e, eu não sei, eu tenho um ato e eu tenho um ato eu tenho um ato então, eu tenho um ato eu tenho um ato e eu tenho um ato eu tenho um ato Então, que é uma mesma coisa, o que você repete aqui, você está ali para o CD, e você diz, não quero começar mais a coisa. Esse sistema, o CD aqui está atrás, eu vejo Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, e depois você tem uma memória de pelo menos RG28. Prácticamente, tu computador não casta. Prácticamente, tu computador não casta e nega. e o que era um computador e um jogo, o que era um básico, ou seja, era um tema de escola fundação. Você tem algum problema com a matemática que se trata no holandês ou papéis? No, não é um problema com a matemática que se trata no holandês ou papéis. Por exemplo, quando eu conheci um padrão de matemática, os paises são os paises, então eu não conheciam os paises. Então, eu conheci o primeiro padrão de matemática que não comprasam no holandês, e o bícabáramo. Então, eu conheci um background de docente, de maestros, de edadagogia, Não. Quando você sente que tem um negócio de programação, etc., você sente que o Ministério tem necessidade. Eu não tenho uma parte de mercado, mas eu tenho oportunidade. Então, quando você tem um plano que você paga para executar? Eu tenho 2 anos. Então, eu tenho que dar uma série mais minha, uma série mais minha, para mostrar uma coisa boa. Eu não tenho que dar uma série mais minha, mas eu tenho que dar uma série mais minha. Então, eu tenho que dar uma série mais minha, mais minha, mais minha. Você é um perfeccionista? Você é um trabalho cotidiano? Você é um trabalho normal com as películas, gravagens, etc. Você é assim? Sim. Eu tenho que dar uma série mais interessante. Nós somos uma série de entretenimento, então nós temos que entretener e nos nossos mestres é o mais fácil. Esse é o mais fácil, mas não é algo mediocre. Eu tenho que dar uma série de tênica e entender que o quê? Isso eu tenho. E eu tenho que imaginar que os temas são maiores em um Pendiente. Como eu teee, 25 flores em sul. E eu tenho um trajetorenço sobre a escolaridade no escolar básico, e no escolaras básico. E no escolar. Não tem questão como começar agora com os outros, mas já não passa dentro de um coso, tá? Não. Quando passa dentro de um coso... Eu e a banda tem esteja treinado. Mas já temos o coso puramente alto. O problema é que não estou operando. Malíssimo. Agora nós temos que ter trin, trin, trin. Nós temos que ter mais que me ensinando. Esse aqui é... Budulim e o programa. O que é trin? É grátis porque eu sou o... E aí eu entendo. Não é que nem o programa. Não. Eu entendo que você é uma margem entretenida? Correto. Ok. Não há uma luta direita de contato com? Eu entendo que você é um contato com o meu jeito de Facebook. Ahá. É uma margem entretenida? Correto, uma margem entretenida. E está em B... 691... 691... 73... 73... 78... 68... 691, 73, 78 é o número de telefone, o Boboyama. Ainda há mais informações sobre o tema, e... E trein, e aqui. Mas... A maneira que eu falo, não é isso assim aqui. Já era assim bom para a comunidade. Na mí está aqui propaganda. Mas, entretenimento. É um... É um... Editing. Filmation, etc. Para ter mistério da assim. Sim, 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 sim. Então, imaginando que estamos necessitando, você tem muito OPBI que fez com o Fundacion, que eu não digo, vai bailar, direita, não? Direita. Você sabe que está um alivio mesmo? É um alivio. 25 flores são uma medicina escabe? É um alivio para estar no meio vias, mas eu também tenho um aluno de Facebook, eu tenho um aluno de Facebook, eu tenho um salário mais pequeno, com um programa aqui. São mais de mestre! São mais de matemática, e eu tenho mais de horário, e eu não mando o senhor. Então, eu falo, eu não me imagino que eu quero ter um challenge, mas eu falo de onde, se eu digo, é um challenge, eu vou pedir, então eu vou pedir a minha vida, mas é mania de calcular, certo? Como você está na escola? Eu falo, eu não tenho para a alunos, eu falo, eu tenho para a alunos, eu tenho para a alunos, eu tenho para a alunos, eu tenho para o meu coração, eu tenho para o programa aqui, eu tenho para a alunos, eu tenho para a alunos, eu vou pedir various, q isso é aducar o clube, eu tenho para o marcado, eu tenho para o mementirícia e nãoınam, eu tenho para mim, ou eu tenho para a alunos, então eu coloquei uma besta deep em casa, eu tenho para o ar�� e ir lá para o buraco, Então, você sabe que durante o mês, agora não? É isso aí, não? Isso custa muito, muito grande. Calcula circunferência, on track. Calcula a operação. Então, é bom o que formularam de vez em quando. Que é bom para refrescar. A gente que não tem muita gente. Tem muita gente em grupo 3, em grupo 8, um mistério. Tipo, testa se não está bom. Está bom também, quando você não tem tempo. Então, sim. Então, eu achei que jmo. Então, eu falo para comprar computadores, ¿quando eu não fiz palaz? Mas... Então, eu falo para o padrão de vez em quando eu fiz palaz. Eu estou treinando, eu estou começando a treinar, então eu estou começando a passar com uma barriga grande. Tanto que eu vou puxar a chave, é que se tu. Mais coisas para que tu volou de fazer? 30 minutos, não saia de ti na cama, vai aqui? Passa lá e manda, passa de lá de cámaras numa, assim passa nunca. Se não sente, você está certo.